A crise na livraria Saraiva entra numa nova fase, a empresa entra com o pedido da própria falência na justiça, Sandro Badaró. A justiça que vai avaliar esse pedido, chamado na prática de auto falência, quando a própria empresa pede a falência. Protocolo na segunda vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo. Lembrando, recentemente a Saraiva demitiu os funcionários das lojas físicas e fechou todas as lojas no Brasil. As últimas cinco lojas, quatro no estado de São Paulo, Praça da Sé, Shopping Aricanduva, Jundiaí e também Ribeirão Preto. A Saraiva já tinha entrado com o pedido de recuperação judicial, mais de mil credores, uma dívida que passava de 670 milhões de reais, mantém hoje só venda online. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa empresa, uma empresa que foi fundada em 1914, ou seja, há mais de 100 anos, chegou a ter mais de 85 lojas em 17 estados. Em 2018 foi quando teve esse dado, então repetindo, 85 lojas no país e desde então vários problemas. Teve pandemia também, vem enfrentando uma crise muito grande, reportando prejuízo atrás de prejuízo. E temos então agora o pedido de falência da Saraiva. Se for aceito pela justiça, todos os bens da empresa são leiloados, vendidos e esse dinheiro vai para os credores. A venda online, por enquanto, continua. Valeu, Sandro. É mais triste, né? É, é demais. A Saraiva tinha uma boa sessão, a cultura também, a cultura principalmente, tinha uma boa sessão de quadrinhos. Eu, além de livros, adoro quadrinhos, aquelas graphic novels e tinha muita coisa bacana nessas duas livrarias que a gente não encontrava nas demais. A da Vila também tem uma sessão legal, enfim. São as que sobreviveram, né? Quando eu era mais moleque, a Saraiva era para mim a referência de livraria, porque a que tinha lá no Brasília Shopping, era a que tinha um espaço onde a gente podia ler os livros, né? É. É, e aí, principalmente molecada, né? Então, mamãe passeava no shopping e aí entrava na Saraiva para ficar olhando os livros e tal. Todo mundo tem sempre ótimas memórias quando a gente fala disso, né? De livrarias e tal. Tem. Tem. Tem.